Em primeiro lugar, agradecer a Deus e o Matheus e toda a equipe dela. Hoje você pega uma semana, tem um prédio que nunca teve na qualidade que nós temos. Hoje os carros para se deslocar, além do meio ambiente, que é agricultura familiar, nós temos que lutar para isso melhorar e crescer na cidade. Hoje estamos aqui junto em parceria com o Sicred, conversamos aqui já com o Aníbal, o gerente que chegou no município, para a gente também fazer aquele plantio nas nascentes, que sempre fomos parceiro com o Banco Sicred. Então estamos aqui hoje também em várias secretarias, secretária de assistência social, educação, saúde. Então tudo se torna uma parceria hoje. Hoje você não faz mais nada sozinho, hoje todas as secretarias são unidas, obras, porque tudo você precisa. Então estamos aí com a saúde hoje, vendo também o perigo da dengue, né? Tem telmosquitos, tudo fazendo aquela... para a criançada que passar aqui na Praça Central. Agradecer ao Roberto e também ao pessoal dos bombeiros, que sempre foram parceiros nossos, participando aqui. E os secretários também do meio ambiente do estado, governador, que estão dando uma atenção muito grande para o meio ambiente de todo o estado do Mato Grosso. Então o Alto Grosso hoje está de parabéns, a secretaria através do secretário Matheus e toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, aqui distribuindo mudas. Então a população dá uma passada, que é uma muda para plantar uma árvore aí. Já estamos aí, não é só na semana, mas sempre. Está aí a localização dentro da cidade, quem quiser muda, tem muda lá de vários tipos, né? E é só confirmar mesmo e passar lá.